Música O Supremo Tribunal de Justiça determinou que pelo menos 50% dos servidores técnico-administrativos das universidades federais em greve voltem a trabalhar. Porém, a Federação dos Trabalhadores das Universidades Públicas, FASUBRA, afirma que não recebeu nenhuma notificação oficial do STJ. Com relação a decisões judiciais, processos pedindo a ilegalidade da greve, nós temos notícias de que isso existe, mas não temos notificação nenhuma, não conhecemos o teor do documento exarado pelo Supremo Tribunal. Estamos continuando a greve, sim, e intensificando, inclusive, a nossa mobilização e a nossa pressão. A multa, caso a lei não seja catada, é de 50 mil reais diários cobrados da FASUBRA e de suas afiliadas. Sobre a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, a universidade não foi oficiada, quer dizer, não recebeu oficialmente a decisão. Então, dessa maneira, a gente só espera que essa decisão possa ajudar que haja um entendimento entre o governo e os servidores, para que a gente possa, o mais rapidamente possível, retomar as atividades da universidade. Legenda Adriana Zanotto